Os 10 principais minérios do subsolo português em 2025 Introdução Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, vamos fazer uma viagem pelo subsolo português para conhecer 10 dos principais minérios encontrados em Portugal, com base nos dados mais atuais de 2025. Portugal é um país com uma tradição mineira milenar e atualmente o setor está indo a ganhar nova força, especialmente devido à procura mundial por matérias-primas estratégicas para a indústria e a transição energética. Vamos descobrir quais são esses minérios e sua importância para a economia portuguesa. Prepare-se para uma explicação detalhada e didática, perfeita para quem quer entender melhor a riqueza mineral do nosso país. Vamos começar. Ouro Começamos pelo ouro, um minério precioso que, embora não seja o mais abundante em Portugal, tem grande importância econômica e estratégica. O ouro é encontrado em pequenas quantidades em algumas áreas do norte e centro do país, nomeadamente na região da Gralheira, onde o governo planeia avançar com concursos para a prospeção. Apesar da sua escassez relativa, o ouro tem um valor elevado no mercado global e é essencial para a indústria eletrônica, joalharia e investimentos financeiros. A exploração do ouro em Portugal ainda está em fase de desenvolvimento, com perspectivas de crescimento devido à procura crescente e ao avanço das técnicas de mineração que permitem extrair o metal de forma mais eficiente e sustentável. O níquel é outro minério importante, utilizado principalmente na produção de ligas metálicas e baterias para veículos elétricos, um setor em expansão global. Em Portugal, depósitos de níquel foram identificados, sobretudo no norte do país, embora a sua exploração comercial ainda seja limitada. A crescente procura por níquel devido à transição energética coloca Portugal numa posição estratégica para desenvolver esta atividade. O níquel é valorizado pela sua resistência à corrosão e pela sua capacidade de melhorar propriedades mecânicas em ligas metálicas, o que o torna essencial em várias indústrias, desde a automóvel até a construção civil. O manganês é um minério fundamental para a indústria do aço, pois é utilizado como agente desoxidante e para melhorar a resistência do aço. Em Portugal, depósitos de manganês existem, mas são relativamente modestos em comparação com outros minérios. A sua extração é importante para garantir a autonomia na produção de aço e para o mercado interno de materiais metálicos. O manganês também tem aplicações em baterias e produtos químicos, o que poderá aumentar a sua relevância no futuro próximo, acompanhando as tendências industriais globais. O chumbo é um metal pesado, que apesar de ter tido uma redução no uso devido a questões ambientais, continua a ser explorado em Portugal, especialmente na faixa piritosa ibérica, onde jazigos de sulfuretos contém chumbo associado a outros metais como cobre e zinco. O chumbo é utilizado em baterias, proteção contra radiações e na indústria química. A mineração deste minério em Portugal é feita em concentrações associadas a outros metais, o que torna a sua extração economicamente viável e integrada em processos industriais complexos. Zinco O zinco é um dos minérios mais explorados em Portugal, com jazigos importantes na região do Alentejo, nomeadamente em Neves Corvo e Aljustrel. Este metal é essencial para a galvanização do aço, proteção contra corrosão e na produção de ligas metálicas. Em 2025, a produção de zinco em Portugal mantém-se robusta, contribuindo significativamente para as exportações nacionais. A extração do zinco está frequentemente associada a outros metais como cobre e chumbo, o que valoriza ainda mais a atividade mineira nestas regiões. Cobre O cobre é um dos minérios mais valiosos e abundantes em Portugal, especialmente explorado nas minas de Neves Corvo e Aljustrel. Este metal é fundamental para a indústria elétrica, construção e telecomunicações, devido à sua excelente condutividade elétrica e térmica. Em 2025, Portugal prevê um aumento significativo na produção de cobre, acompanhando a procura global por materiais para energia renovável, veículos elétricos e infraestruturas inteligentes. O cobre português destaca-se pela qualidade dos seus concentrados e pela eficiência das operações mineiras. Estanho O estanho é um minério estratégico, utilizado na soldadura eletrônica, revestimentos e ligas metálicas. Portugal tem uma longa tradição na exploração de estanho, com destaque para a mina da Panasqueira, que opera há mais de um século. Em 2025, a produção de estanho mantém-se relevante, sendo parte integrante do portfólio mineiro nacional. A extração de estanho está associada a outros minerais, como o Wolframio, e beneficia da inovação tecnológica para garantir sustentabilidade e competitividade no mercado global. Wolframio O Wolframio, ou tungstênio, é um dos minérios mais emblemáticos de Portugal, com a mina da Panasqueira a ser uma das mais importantes do mundo na sua exploração. Este metal é crucial para a indústria de ferramentas de corte, lâmpadas e aplicações militares, devido ao seu ponto de fusão extremamente elevado e dureza. Em 2025, o Wolframio continua a ser um recurso estratégico para Portugal, com produção estável e investimentos em tecnologia para otimizar a extração e reduzir o impacto ambiental. A importância do Wolframio está ligada também à sua escassez mundial, tornando Portugal um fornecedor relevante. Lítio O lítio é um dos minérios que mais tem ganho destaque em Portugal nos últimos anos, devido à sua utilização essencial na fabricação de baterias, para veículos elétricos e armazenamento de energia. O país possui depósitos significativos de lítio em pegmatitos, especialmente nas regiões de Boticas e Montalegre. Em 2025, a exploração do lítio está em expansão, com projetos para a produção de concentrados e até refinarias para produzir compostos finais, como carbonato e hidróxido de lítio. O lítio é considerado um recurso-chave para a transição energética e coloca Portugal numa posição estratégica no mercado global. Ferro Finalmente, o ferro é um dos minérios mais abundantes em Portugal, historicamente explorado para a produção de aço e outras ligas metálicas. Apesar de a sua extração atual ser menor comparada com outros minérios, o ferro continua a ter importância econômica, especialmente em regiões com jazigos de Piriti e outros minerais associados. O ferro português é utilizado na indústria siderúrgica nacional e para exportação, sendo um recurso fundamental para a indústria pesada e construção civil. A modernização das técnicas de extração e processamento poderá aumentar a sua relevância nos próximos anos. Conclusão E assim, terminamos o nosso roteiro pelos 10 principais minérios do subsolo português, desde o ouro, menos abundante, até ao ferro, um dos mais presentes. Como vimos, Portugal é um país rico em recursos minerais estratégicos, que desempenham um papel fundamental na economia nacional e na transição energética global. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, subscrever o canal e ativar o sino das notificações para não perder os próximos conteúdos. Partilhe também nos comentários qual destes minérios mais o surpreendeu ou onde gostaria de saber mais. Obrigado pela sua companhia e até ao próximo vídeo.